Da camisa 10 aí pro DJ Plebent, porque ele merece Cheio de balão na mente, cheio de piranha no baile Então joga tabaca pra frente, só estiga os amigos no baile Cheio de balão na mente, cheio de piranha no baile Então joga tabaca pra frente, só estiga os amigos no baile Que ele pique assim ó, bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu botou na base, na hora certa Então vai sentar pra mim, bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu botou na base, na hora certa Então vai sentar pra mim, bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu botou na base, na hora certa Então vai sentar pra mim Essa mina vai descer na rabeta, os cria logo se envolve Ela pede só que ela empine e toma, ela mete muito Ela foge, foge, e foge, e foge Ela mete muito, ela foge, e foge, e foge Ela mete muito, ela foge, foge Bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu mudou na base Na hora certa, então vai sentar pra mim Cheio de balão na mente, cheio de piranha no baile Então joga tabaca pra frente, só estiga os amigos no vale Cheio de balão na mente, cheio de piranha no baile Então joga tabaca pra frente, só estiga os amigos no vale Aquele EP que é assim, bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu mudou na base Na hora certa, então vai sentar pra mim Bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu mudou na base Na hora certa, então vai sentar pra mim Bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, tu mudou na base Na hora certa, então vai sentar pra mim Essa mina vai descer na rabeta Os cria logo se envolve Ela pede só que ela empina e toma Ela mete muito, ela fode, fode, e fode Ela mete muito, ela fode, fode, e fode Ela mete muito, ela fode, fode Bota a mão na tcheca, gira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho Tu mudou na base, na hora certa Então vai sentar pra mim Que que é esse? Que que é esse? Que que é esse? Ao som do Dabit DJ Terror de Mato Grosso, porra!